Agora nós estamos na loja, meu povo. Tiago, tu já está aí? É não? Tem a carpineira, já carreguei imóvel, já que tu estava indo em loja. E ainda tu não vai se liberar de um papo. Criando um pouco. O que? O negócio é criar pouco agora. Não, mas tu esqueça. A princesa liberou os escravos, né? O outro também vem para não liberar. O Bruno chama o Tiago com a Mora perto dele para gravar. É isso aí. Aí todo dia bota ele para trabalhar. A gravação é cortar a mata, hein? Ele crente que ia ficar o influencerzão e fazer vídeo. Fala, galerinha, deixa o seu like e tal. Eu não sei nem até isso aí, ó. Quando ele pegou o sofá e falou, acho que o irmão está para o olho. Ah, tio. Se fazer o tamanho doce vai ser uma boa, né? O que é isso? O Pedro é da vida. O Pedro é da vida. O Pedro é da vida.